Então chegou o dia do lançamento da Serafina, com o lançamento da Serafina também recebemos aqui no servidor chinês um novo paisagismo conhecido como Senna aqui na tela principal no San Kisei Awakening. Então nesse vídeo, além de apresentar essa nova Senna, vamos dar tiro na Serafina e ver se a gente acrescenta tanto a Serafina quanto algum outro personagem novo na conta. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx San Kisei Awakening. Antes que eu fale da Serafina, gostaria de deixar aqui nos cartas também para quem ainda não ouviu o que eu tenho a dizer sobre ela. Então vou deixar os quatro vídeos aqui da Serafina nos cartas, preparados para o meta dos deuses soberanos. O vídeo que eu postei ontem comentando como o meta vai mudar bastante com o acréscimo do CR do Thanatos que a gente vai receber aí nos próximos dias. E a Serafina 2 trabalhando muito com ataques passivos. Thanatos voltado para o dano, Serafina voltado para a imprevisibilidade do seu controle e sobrevivência do time do inimigo que esteja utilizando a Serafina. Vai ser uma mecânica bem diferente, uma meta bem diferente, mas o adendo que eu não comentei neste vídeo é... O CR do Thanatos vai demorar para chegar para o Free to Play, né? Então isso é uma coisa mais ranking alto, que vai ter mais essa projeção do que eu apresentei mais no vídeo. Se você encontrar algum CR Thanatos, o que eu falei no vídeo pode acontecer. Mas obviamente, quanto menor o ranking, mais novo é o servidor, vai ter menos CR Thanatos aí. Mas servidores mais competitivos, ranks mais competitivos, vibe lendário e imortal, poderá aparecer mais Thanatos aí com o tempo e o meta ficar nessa vibe. O outro aqui é porque eu acho que a Serafina tem chance de ser uma ou a melhor personagem do jogo ou uma das melhores, né? Essa característica aqui faz dela ser uma ótima personagem que não vale a pena esquipar, no meu ponto de vista, né? O guia de drop de livros aqui nós temos o build que dá para jogar com Serafina até com 7 upskills, que é 14 livros. Está com falta de livro? Dá uma olhada aí nesse vídeo que eu vou abrir um pouquinho mais a mente dos jogadores. E também temos o gameplay, o que eu achei ao jogar dela, beleza? Todos esses quatro vídeos estarão nos cards. Aqui o banner da Serafina, que vai durar 10 dias, do dia 21 ao dia 31, né? É diferente o banner aqui no servidor chinês. Então essa é a nova cena, tá? Que eu consegui com login diário, praticamente de compartilhamento com o evento da Serafina. E tem uma música diferente, uma música que eu particularmente gostei. É diferente, não lembra muito a batida do Sangseya. Então ela está aqui nas ceninhas. Esse aqui é o visual. E é isso, bem fundo do mar. Eu não sei agora se essa temática, né? De mudança de ícone será permanente também. Vamos ver quando chegar isso no global, porque a gente está ainda com essa temática, né? Deixa eu só conferir aqui. Mudar aqui. Tá vendo, ó? Então os ícones ainda continuam com a temática. Então seria isso. Eu gostei, gostei demais. Então vamos lá, conferindo então o banner de Serafina. O vídeo de vocação já postei lá no canal de lives também. Então fechou. Agora vamos ver uma qualidade melhor onde a Marechal Pandora aí, ó, toma pra dentro. Ela que quebra o oricalco pra... Pra nossa Serafina ser possuída pelo Poseidon na história. E aí ela começa a destruir tudo e a Marechal toma pra dentro. E seria isso o resumão. E aí o Degel congela tudo e acaba. Vida segue. Cara, a gente tem bastante Summons aqui no... Na Serafina. Talvez eu consiga pegar a Serafina, hein? Talvez eu consiga pegar a Serafina. Então vamos pra nossas 10 de graça. Aí vamos ver se vai dar boa ou não. Lembrando que eu quero ainda alguns personagens novos, né? O Tanata até hoje eu não tenho ele aqui no game. Deixa eu só comprar aqui um... Umas geminhas a mais. Será que com 400 gemas a gente consegue pegar aqui o... O... A Serafina, ó. Mais 5 geminhas aqui. Deixa eu ver se eu tenho um baú de... De gemas aqui também. Ó, mais 4 gemas. Hoje eu vou... Hoje eu vou... Tentar pegar mesmo a Serafina, hein? Hoje eu vou estourar tudo. Não tem um baú aqui de gemas. Então vamos com mais de 400 gemas e... Ver o que a gente vai conseguir aqui de restituição. Lembrando que é mais fácil pegar por fragmento aqui. Aí vamos pro nosso gatinho aqui, ó. 400 gemas, cara. Quantos que vai dar? 36 gemas. Caramba, véi. Eu tô muito empolgado, galera. Eu tô muito empolgado. 450 gemas aí que a gente vai ter. Porque a gente vai ter restituição de... 440, né? Esse vídeo vai ser longo, ó. Já começamos. Já veio. Nossa, adoraria perder aquelas 53 gemas de restituição. Apareceu aí o tridente do Poseidon. Quanto tempo? Eu não vejo o tridente do Poseidon. Ó, veio um S. Não veio o personagem inédito. Né, que eu quero é personagem inédito. Só personagem top. Olha como começou, cara. Olha como começou. Eu quero personagem inédito porque eu só pego no... Como é que fala? Só pego... Só jogo no... Ai... Coloquei compartilhar aqui. Só coloco no... Nos duelos sagrados, né? Eu não faço PVP aqui, então meio que... Não faz diferença. Inclusive, eu vou procurar a gameplay dela. Pra ver se vai sair a gameplay dela aí também, tá? Vamos ver ali, ó. Sapão. Onde que estaria ali a... A Serafina. Ah, tá alguém dando tiro agora comigo? Isso é paia, cara. Vai ficar lá obstruindo. Vamos ver. Onde que seria aqui a constelação da Serafina? Será que é essa aqui? Aí depois a gente nem sabe se a constelação da... Do Serafina tá certo ou não. Porque a gente sempre fica pensando que pode estar bugado, né? Então vamos ver aqui o que eu vou querer pegar. Eu acho que já tô repetindo aqui, ó. Vamos no Yogi's Killer. Podia até ser o Dragão Marinho, né? Que é do seu irmão e tal. O Niri de Dragão Marinho. Não sei como é que eu pronuncio o nome dele. Ah, é isso que dá preguiça. Vamos aqui, então, na Artemis, Athena. Não sei. Ó, apareceu mais um ali, ó. Mais um gameplay. Ai, eu acho que eu tô dando tiro no errado. Vamos ver se vai vir fragmento. Porque foi azul, né? Eu acho que eu tô nos 10 sem restituição. Ai, dei tiro no errado, galera. Ai, perdi 10 gemas. Ô, inferno. Eu acho que o gameplay ainda tá contando o Doku Divina até hoje. Se boiar. Ô, MTS. Para de invocar, cara. Eu tô muito empolgado porque eu consegui o Camus com 40 tiros. O Camus, meu Divino, veio com 400 tiros, se eu não me engano. Então, aqui, 400 é meio que quase garantido, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó, mais um gameplay ali. Vamos ver se vai vir. Alguma coisa? Veio um S, veio um Milão da Massa. Os fragmentos aqui estão bons, ó. Tá dando mais de dois fragmentos por tiro. Isso é muito bom. Vamos ver se vai dar boa. Aí, falando também, galera. O PvP Melee hoje é PvE. Ó, tá vindo muito S. Então, eu vou deixar nos cards o vídeo do PvP Melee e PvE. Né? Porque esse vídeo vai sair antes do... Ô, vou ficar toda hora compartilhando. Que inferno. É... Do PvP Melee e PvE. Com dando dicas e tal de times rápido. Mas é super de boa. PvP Melee e PvE. Vamos ver aqui se vai vir mais coisa boa. E como que tá os seus hype para a Serafina no global? Eu tô muito hypado com a Serafina no global. Isso aí, pra quem acompanha o canal já sabe. Que eu já tô colocando ela no posto. Ela ficaria top 1 ou top 2. Eu tenho que ver um pouquinho do desempenho do Tanato. Que ainda vai ser lançado semana que vem. Aqui no servidor chinês. Pra ver se os baleias vão invocar eles. Eu consegui trazer gameplay pra vocês. Mas até a ascensão do Tanato no global. Pra mim... Aparentemente o Serafina vai ser a melhor personagem, né? Assim. Pra mim a Serafina vai ter que ser brilho dourado, né galera? Cês tão ligado. Eu não sei como que joga isso daqui. Ó, veio o dragão marinho. Será que é o sinal? O cara que vai pegar e... Eu não sei se eu dei tiro... Tá dando tiro azul toda hora? Eu não prestei atenção se tá dando tiro toda hora, né? Eu tô... Acho que eu tô toda hora mudando aqui, velho. Já perdi 20 gemas. Tá tosco isso. Porque eu tenho que pegar a restituição lá de sumas, né? Então vamos ver aqui. Ó, dois. Vamos lá, mais dez citativas. Ó, azul tá saindo. Azul tá saindo. Então, beleza. Eu tenho até diamante pra pegar aqui, né? Mais sumos e tal. Será que hoje vai ser a primeira vez que eu vou tentar pegar... O problema... Ah, lembrei agora, galera. O porquê que talvez eu não consiga pegar a Serafina se ela vir pro fragmento. Porque não são 120 fragmentos. Agora que eu lembrei, é 150. Não dê essa manota. Não dê essa manota. Não crie tantas esperanças assim. Tava criando as esperanças aqui em vão. Vamos ver se vai vir um S agora. Ou um SS. Uma X, né? O cara que brilha vermelho é a cartinha. Se brilhar dourado é que não veio. Nem play assim de ano retrasado que tá vindo. Então, vamos lá. A unha é foda, né? A unha é foda. Vamos lá. Torrando tudo aqui na Serafina. Alguém conseguiu um SS ali, ó. Infelizmente, a Serafina é uma EX. Não dá pra saber o nome, né? Eu não consigo ler aqui como que escreve Serafina em chinês. Aí, alguns vão falar assim. Nossa, né? É a primeira vez que eu tô te vendo de camisa de manga. Não. É a segunda vez. É a segunda vez que eu tenho com camisa de manga. É porque eu vou sair? Tá fazendo muito frio em Belo Horizonte? Muito frio não, mas tá chovendo bastante, né? E como eu vou passar o dia inteiro na rua. Então, nos pré-carnavais. E olha que eu nem gosto de carnaval. Então, meio que... Hoje eu optei por vestir camisa de manga. E estou suando muito. Tá fazendo muito calor. Vesti a manga. O meu corpo entende que eu tô com quase uma blusa de frio. Então, vamos lá. Trinta fragmentos ainda. Sete fragmentos. Sete fragmentos. Ainda não bateu o recorde do Global, que eu já consegui nove fragmentos. Mas deu sete fragmentos, cara. Pode vir só B. Se for pra vir sete fragmentos. Porque eu quero a Serafina nessa conta. Essa conta aqui, eu vou querer a Serafina. O hype é o máximo. E, obviamente, poderia vir alguns outros personagens inéditos. Que eu não sei qual o inédito que ainda faltou. Ah, o Yoga Dourado. Vocês acreditam que eu não tenho o Yoga Dourado? Eu fui fazer o vídeo pra vocês. Da Serafina com a Sasha. E aí, eu procurei o Yoga Dourado. Eu não tinha o Yoga Dourado. Então, pode vir aí o Yoga Dourado. Vamos fazer uma pausa aqui, pra eu verificar o tanto de fragmentos que eu já consegui. E eu vou mostrar pra vocês os personagens que estão faltando ainda. Referente aos eventos do servidor chinês, eu vou postar um vídeo amanhã. Ou hoje à noite. Do servidor chinês. O tanto de... Os eventos. Como é que tá aqui. Beleza? Então, já deu uma melhorada. Então, já consegui 200 certinho. Estou com 70 fragmentos. Estou na metade, praticamente. Com 200. Mas aí, a restituição vai piorar, né? Eu acho que vou ter que conseguir 500 Summons. Pra pegar a Serafina. Porque a próxima restituição é só com 300. Não tem de 450 aqui. Referente ao Kodice. Não tem o Tanatus, né? Que eu acho que tá na pool. Não tem o Yoga Dourado. O Kano não está na pool. Ah, eu tenho que pegar o Seiya, né? O Ayolos, eu acho que ainda não está na pool. Arai, se a que é maligna aqui, não é na pool. O Shura não está na pool. Que tem esse track aqui no lado. É porque não está na pool. O Shura Divino está na pool. Com a Marechal também, hein? Nossa, eu quero muito o Shura Divino. O Shonsapuri também não está na pool. Então, eu quero muito o Shura Divino aqui em Marechal. Essa aí é a meta também. Pra gente conseguir aí mais personagens OP. O Oners, eu acho que ele está na pool, né? Só que aqui está difícil conseguir um SS. Até agora eu não vi nenhum. Quando vem, vem o quê? Atena. Porque aqui eu sou cheio de Atena, né? Vamos lá. Nossa, se o Shura vim aqui, eu vou ficar feliz. É mesmo, né? Porque eu peguei o Manigold nos últimos vídeos de Sumos, meu. Foi de quem? Foi do Ayolos. Eu peguei o Manigold e o Shura Divino é antes, né? Então, beleza. Eles não acrescentaram ninguém ainda como exclusivo de... Acho que o Ayolos também não tinha um símbolo lá, né? Ó, veio um fragmento aqui. Cadê os SS? Tem muito SS que eu não tenho. O Neiros. Tanatos. É, exclamação de Atena. Aqui era o Shonsapuri. Opa. Tem o Minus. Ele estava há bastante tempo que eu não estava vendo, né? Uns SS aí agora veio. Então, ok. Vamos lá, continuando. Vamos aqui, ó, no... No Isaac. Que é o Marina. Então, o que venha. Eu gostei deles colocarem aqui as... Os tiras azul também, né? Nada. Mais um fragmento. E quando a gente vê sete fragmentos depois, parece que... O de up rate dos próximos fragmentos vem bem menor, né? A Milo eu já tenho, né? O Milo que, pra mim, é o que pode ser o próximo CR, né? Hoje, ele é o personagem... Sem CR mais antigo do game. Ah, vou perder 30 diamantes? Não, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pegar 30 diamantes aqui, porque no chinês não é uma coisa tão fácil, né? Eu tive que esquipar o Ayolos. Ah, eu não ganhei meus diamantes, não. Então, fica sem. Eu não faço questão de me dar os diamantes. Fica sem. Mais um fragmento. Vamos aqui, então, no... No Grow, ali, acho que é Grow, né? Que é Yuzuri e Kaede de Grow. Ah, e o vídeo tá ficando longo. O vídeo tá ficando longo. Isso não é um bom sinal, óbvio, né? Três fragmentos. Porque o que acontece? Acontece que a gente... Ah, o Ikidivino. O Ikidivino é bom, porque pelo menos eu uso o Ikidivino no PvE, né? Tá vindo bastante Yuzuriha aqui, né? Pra nossa alegria. Ainda falta 139. Ainda tem a minha restituição, né? De... De 400 tiros. Essa restituição, ela é muito paia. Porque, tipo assim, ah, vou dar 400 tiros na Serafina. Pra eu ter direito àquela restituição. Mas se eu pegar a Serafina com 300 tiros, eu não pegaria a restituição de 400. E é como se fosse um evento de restituição aí de todo o banner, mas... Isso só pode tentar uma vez. Ah, não, vou dar 200 tiros. Mas aí se eu vou ganhar menos gemas... Por ter escolhido 200, saca? Então é bem complicado. E não tem gato da fortuna aqui, né? Detalho à parte. Então, vamos lá. Será que eu vou conseguir pegar, gente? A Serafina? Eu tô muito ansioso agora. São poucos minutos de bastante ansiedade e zero fragmento. Ah, é por isso que eu gosto dos 40 diários, sabe? Os 40 diários não tem isso. Você vai lá, dá seus 40 diários, pega sua restituição maravilhosa. E você espera o outro dia? Eu já acostumei a esperar o próximo dia. Eu já acostumei a pegar o banner no penúltimo dia, né? Que eu pego no penúltimo dia, porque eu vou fazer a live, né? Pra fazer um vídeo, mas eu poderia pegar no último dia também. Já nem faço tanta questão, mas... Pô, mas parou de vir fragmento. E aqui a gente tem restituição só de 10 tiros. Tosco. Só ganhou um fragmento diário. Eu tava no banner, certo? Parece que tá trocando, né? Os tiros, não é possível. Que tá trocando as gemas. Eu não vi eu trocando as gemas. 70 tiros sem fragmento é muita coisa. E agora veio um. Acho que esse jogo tá roubando, hein? Eu acho que eu não tinha trocado, não. Depois da edição eu vou ver isso na hora que eu ficar... Rever o vídeo. Se eu der essa misplay, o jogo tá me rolando. Fez fragmentos. Sumiu aqui o... Os bichos. Então vamos lá. Sumiu. Não quer aparecer mais nada. Nesse vídeo aqui, infelizmente... Não vai dar pra pegar a serafina. Eu vou ter que coletar mais diamante. Mais... Mais gemas e tal. E fazer as 10 diárias. Já que é 10 dias que eu vou pegar mais uns fragmentos diários também. E vou ter que fazer dessa vibe, né? Porque... O Afrodite. Porque se ela não vir como carta inteira, eu não vou conseguir por fragmento hoje, pelo menos. Pelo menos eu vou ter mais de uma semana aí pra... Vou ter duas torres do selo. Será que eu vou ter duas torres do selo? Acho que eu vou ter duas torres do selo. Pra... Farmar mais ainda. Nossa, eu fiquei muito longe de 150, cara. Tá faltando 53 fragmentos ainda. Tô muito longe mesmo. Então, vamos lá. Veio um, cara. Vamos, deixa eu pegar aqui a minha... Restituição. Que eu acho que já deu aqui. 36. Então, bora que a gente tem mais 55. Mais 55. A esperança só acaba quando tiver zero ali. Ok? Quando não tiver zero, ainda a gente pode conseguir... A serafina completa. Veio de novo, dragão marinho, cara. Veio de novo, dragão marinho. Vamos lá. 100 fragmentos certinho. Vamos, gente. Vamos, gente. Me faça feliz. Me faça sorrir. Não veio nenhum SS. Não teve nenhum brilho vermelho barra laranja aqui pra gente. Nesses... Mais de 450 sumos. Mais de 450 sumos sem um SS barra EX, né? Cadê se deu a pinha de zero ponto... Não sei quanto. É. Não vai ser dessa vez, galera. Já perdi as expectativas aqui nesses... Nessa sessão final aqui. Tá caindo os fragmentos também. Não apareceu nem o meu nome ali. Não apareceu um personagem novo. Queria muito o Shurik Divino aqui. Pra dar umas mitadas de combos de personagens e suportes. Né? De... De... É, não veio. É isso, né? Não foi dessa vez. O tanto de fragmentos que eu consegui da Seraphina. Foi 104. Vamos pegar a última restituição e ver quantos tiros que eu dei até o momento. Então, no total foram 450 tiros na Seraphina. Beleza? Aqui eu fiquei com 119. Com mais 15, eu vou ficar aqui exatamente... Deixa eu pegar o calculador. Acho que vai dar... 139 mais 15. 134. Se eu conseguir aí, dá mais 45 tiros. É, eu acho que eu vou gastar mais 50 aqui. Né? Vamos flopar um pouquinho nossos diamantes. Vamos flopar um pouquinho nossos diamantes aqui. Agora eu se esmei. Eu quero pegar a Seraphina. Vamos ver se vai dar sorte nesse vídeo ou não. Deixa eu ver aqui se tem mais geminhas aqui. Ó, 55 geminhas. Vamos ver se com 55 geminhas a mais eu terei essa sorte. Eu tenho que conseguir 16 fragmentos e 55? Eu acho meio difícil, né? Deixa eu até ver se eu tô no certo aqui, ó. Tô no certo. Vamos tentar aqui no... E quem? Eu não acho onde tá a Seraphina aqui, ó. Esse demônio. Vá, Pandora. Vá na Pandora. Porque... A Pandora que libertou ela, né, velho? Então, a Pandora vai libertar a Seraphina aqui também. Só confia. Só confia. Que vai dar tudo certo. Vamos ver se eu vou conseguir a Seraphina por Summon. Ou por Fragmenta. Lembrando que ela ainda pode vir por Summon. Ah, não. Ah, aí não dá. Zero fragmento, aí não dá, galera. Zero fragmento, aí não dá. Aí passa longe. Olha, veio um Xion Gold de novo. Eu gastei ali uns 400 diamantes, sei lá. Alguma coisa assim, ó. Veio um S ali, mas acho que é do Xion Gold. Ah, aquele nem é meu. Cadê a Seraphina, gente? Cadê os fragmentos? Tá tão próximo, tá tão próximo. Ah, dois fragmentos, sério? Dois fragmentos, sério? É, flopou. Gastei aquele diamante ali, ó. A toa. Eu nem vou gastar meus outros 4 mil restantes. A Seraphina eu vou pegar em algum momento, mas aí talvez eu grave, né? Eu pegando ela aqui e mostrando pra vocês o tanto que eu consegui para pegar uma SS aqui no game com vocês. Mas eu vou gastar essa 5 ali restante. Não, aquela 5 ali. Vou deixar aquela 5 ali restante pra, né? Ficar acumulando aí pra diário que eu vou ter que fazer, né? Infelizmente, por enquanto, não deu. Eu gastei aí umas 500. Vamos ver o quanto que eu gasto até o momento. 500 tiros pra conseguir aqui 139 fragmentos. Faltam 11 fragmentos, mas eu não vou conseguir pegar 11 fragmentos desse jeito. Eu jamais consegui aqui no 800. Mas é isso, galera. Esse aí primou a win na Seraphina. Se fosse um S, eu teria conseguido com 500 gemas. Não tive restituição de 150 gemas como é. Seria no global com 40 diárias. Então, não seria 500 gemas, enfim, no final das contas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A flopagem de não vir nenhum SS barra EX nesses sumos todos. Mas é isso. Eu vou começar a procurar agora o gameplay da Seraphina. Se eu achar, vai ser o vídeo da noite. E amanhã eu trago pra vocês todos os eventos do Ano Novo Chinês. Não é o Ano Novo Chinês, não. Mas os eventos que temos aqui com o lançamento da Seraphina. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui.